Se você pensou que os produtos de artesanato e costura irão ficar de fora do 1,2,3 útil, se enganou. Eu disse que ela pensa em tudo e pensa mesmo. Hoje trouxemos pra você a linha de armarinhos, que tem desde tesouro em assinox, agulhas com diversos tipos de aberturas e linhas de inúmeras cores. Tem também fita métrica e o estilete que já vem com refil com cinco lâminas. E se você, como eu, que adora fazer artesanato, nós preparamos um vídeo com muito carinho ensinando a fazer uma flor de feltro pra você fazer aí da sua casa, utilizando a linha de armarinhos da 1,2,3 útil. Para fazer as pétalas da flor, nós vamos usar cinco pedaços de feltro como esse. Eu usei como molde essa caixinha de agulhas da 1,2,3 útil. Então, nós vamos cortar desta forma. Depois, nós vamos dobrar esse círculo ao meio e cortar. Ele vai ficar assim. Eu já tenho alguns cortados aqui pra facilitar. Aí, nós vamos usar. Colocar um na frente do outro, em cima do outro, deixando um espaço de mais ou menos dois centímetros. Pra facilitar, nós podemos colocar um alfinete. Desta forma, que é pra segurar uma peça na outra. Aí, nós vamos juntando as pétalas. Ela vai ficar desta forma. E depois, é só pegar a linha. Agulha com a linha. Aí, nós vamos alinhavar. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Nós vamos alinhavando e já vamos retirando os alfinetes. Olha, ele vai ficar assim, todo alinhavado. Aí, depois, é só puxar a linha. Até franzir a flor toda. Nós já temos aqui uma parte debaixo da flor pronta. Essa parte, eu puxei até o fim e costurei aqui. É só segurar desta forma e costurar, pra ele ficar bem preso. Essa segunda parte, nós vamos utilizar um lápis, pode ser uma caneta, o que você tiver. Porque nós vamos precisar deixar um espaço aqui no meio. Então, você vai puxar, franzir, aí depois, é só vir costurando aqui no meio. Pode colocar um botão, uma bolinha, pode colocar o que você quiser pra fazer o miolinho dessa flor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu falei que a 1, 2, 3, útil está sempre pensando na gente, eu não menti. É a linha de armarinhos pra ajudar no seu dia a dia. É útil? A 1, 2, 3, útil.